Vamos lá ver se o torcedor do Galo sabe falar a escalação do seu time. Tá fácil não, né? Nós já estamos em maio e até hoje o Cuca, o técnico, não conseguiu repetir o time nenhuma vez. E será que isso tá influenciando no rendimento dessa turma? Parece fácil, mas não é. Não, eu não estou falando deste gol que o atacante Leleu errou no treino. Não tá fácil é saber a escalação do time do Galo. Sou atleticano e não sei. Nem padrão de jogo o time até tem, né? Em 16 jogos na temporada, Cuca não conseguiu manter o mesmo time de uma partida pra outra. Tá difícil saber quem são os titulares do Atlético. E para o duelo contra o Goiás, mais mudanças à vista. Aquele ditado que fala que em time que está ganhando não se mexe, não serve para o Atlético. Tem torcedor que até se arrisca a falar aos titulares. Giovanni, Hever e Lima, Richardson, na direita o Marcos Rocha, meio de campo o Leandro Donizete e Pierre. Bernay e Escudeiro, André e Danilinho. Valeu a tentativa, mas ele não sabe que tem zagueiro que já se recuperou de contusão e pode retornar ao time titular na decisão contra o Goiás. Eu tô bem. Tô confiante, tô tranquilo. Foram duas semanas de muito trabalho. Me sinto bem fisicamente, me sinto bem tecnicamente. Tô de posição pra poder ajudar. Bernar, expulso em Goiânia, está fora do jogo que marca a estreia do Galo no novo Independência. O substituto pode ser um outro baixinho, rápido. Neto Berola. Tô pronto, tomara que seja eu esse nome, né? Vou procurar fazer o que eu venho fazendo nos jogos. Dar o meu melhor pra poder buscar essa classificação. Vai ser um jogo difícil. A equipe do Goiás é uma grande equipe, mas acho que o Atlético tem grandes condições de sair com essa vaga. Mudanças, mudanças. Para alguns torcedores é falta de padrão de jogo. Para Rafael Marques, as mudanças só acontecem por causa da força do elenco do Galo. A virtude de um grupo é qualificado. Essa dor de cabeça fica pro treinador. Acho que o treinador gosta disso, né? De ter jogadores de qualidade. É complicado quando o treinador não tem isso, né? E o nosso treinador, eu tenho certeza que ele sabe que ele tem isso.